E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Quatro projetos aprovados da nossa autoria. Um falava sobre a tramitação prioritária nos processos administrativos que figurem como parte interessada mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Um outro projeto em relação à academia ao ar livre para pessoas com deficiência. Um outro projeto em relação aos medicamentos de alto custo, a disponibilização nos sites oficiais da Prefeitura Municipal para acompanhamento destas compras. Que mais uma vez a gente volta a dizer das dificuldades que nós temos para suprir todos aqueles que necessitam. Nós estamos cobrando a Prefeitura. E um parecer contrário de um projeto que nós temos para o desconto na conta de água quando tiver crise no abastecimento. Por 24 horas não tiveram abastecimento, o munícipe vai fazer justo a um desconto. Um projeto que nós temos, pareceria ao contrário, conseguiu derrubá-lo no plenário. Agora nós vamos para as outras comissões e depois a votação. A sessão começou na terça-feira e se estendeu a quase uma hora da quarta-feira. Então de terça para quarta sessão acabou ultrapassando o tempo que nós temos até meia-noite por conta da quantidade de projetos e de discussões que nós tivemos também da presença do secretário de meio ambiente. Hoje é o dia 810 de mandato. Ainda vem muito mais pela frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.